Terça-feira, 16 de abril, aniversário de Codó. E pra nossa surpresa, não tem um vigilante aqui no Parque Ambiental de Codó. Como de praxe estamos aqui, não só eu, como todos os codonenses que gostam de praticar exercício físico. E pra nossa surpresa, não tem um vigilante no parque hoje. Segundo informações, é salário atrasado, mais de três meses. A gente gostaria de saber de quem é a responsabilidade do Parque Ambiental desses vigilantes. Se é do município ou é do estado, porque não está tendo, é uma pena. Fica a segurança nós, de nós, codonenses, aí ao léu. Um perigo total. Fica a pergunta aí no ar. Valeu!